Fraude na vacinação contra a covid-19. Um morador de Londrina descobriu que uma outra pessoa tomou a segunda dose no seu lugar. Absurdo, né? Porém, a aplicação foi realizada em Arapongas. O caso foi parar na polícia. Silvano Brito tem as informações ao vivo. Pois é, Cid. Imagina só, você chega pra tomar a vacina, a segunda dose no caso, e descobre que já foi imunizado. Só que, na verdade, essa aplicação não foi em você. Foi o que aconteceu com um senhor de 57 anos, o senhor Adilson Ferreira, que é morador de Londrina, da Zona Leste, e ao chegar no posto de saúde pra tomar a vacina, ele descobriu que alguém já tinha tomado no lugar dele. Ele tomou a primeira dose da Pfizer em junho, e deveria tomar agora, então, a segunda dose. E a pessoa tomou em agosto essa segunda dose por ele, em Arapongas. Provavelmente foi antecipado, né? Porque a gente teve algumas situações de vacinas da Pfizer que foram antecipadas. É o caso de Arapongas. E aí ele procurou a delegacia pra resolver a situação, porque ele não conseguiu tomar a segunda dose do imunizante. Vamos ouvir o que disse o senhor Adilson. Fomos surpreendidos aqui com uma vítima que tinha a sua vacinação, sua segunda dose da vacina pra covid, agendada para o dia 29. Ocorre que, quando ele foi tomar essa vacina, o órgão de saúde negou essa aplicação, alegando que, em data anterior, ele já havia tomado em Arapongas essa segunda dose. Ele desconhece completamente esses fatos. Procurou todos os órgãos de saúde responsáveis, foi até na promotoria da saúde, e não conseguiu acesso a alguém que resolvesse o problema, e compareceu à delegacia. Foi feito um boletim de externonato pela delegacia eletrônica. Fato que não é. O crime é de falsidade ideológica, pois alguém, passando-se por ele, tomou essa vacina em Arapongas. E o procedimento foi que ele tinha a carteirinha, que não consta a segunda dose, ele tinha o agendamento aqui em Londrina, foi tirado, escaneado essa documentação, eu ouvi ele a respeito dos fatos, e estou encaminhando esse procedimento para a delegacia lá da cidade, em que alguém, passando-se por ele, acabou tomando essa vacina. O importante é, que foi alertado à imprensa, e agradeço o comparecimento de vocês, é que vocês cobrem dos órgãos responsáveis aqui de Londrina, uma providência, porque ele procurou a delegacia como o último recurso, já que todas as portas se fecharam para ele, e ele é um senhor que precisa tomar a segunda dose, e provavelmente os órgãos responsáveis vão negar isso a ele. Então, precisamos que alguém resolva o caso dele. Tá aí. Essa foi a informação, então, do delegado Edgar Soriani, que está investigando o caso, para tentar identificar o autor, e saber o que aconteceu, quem é que tomou a vacina no lugar do seu Adilson, lá em Arapongas. Agora vamos sim escutar, então, do seu Adilson, o que aconteceu. Afinal de contas, ele chegou a agendar no sistema aqui do município, só que quando ele chegou lá para tomar a vacina, então, não pôde tomar esse imunizante, porque a informação que ele recebeu é que já tinham tomado no lugar dele, lá em Arapongas. Vamos ouvir. Chegamos lá na data marcada, ela tomou a vacina, e eu não tomei por causa dessa situação, que puxou lá no sistema, e acusou que eu tinha tomado essa vacina lá em Arapongas, e eu não tomei, nem tive lá na cidade de Arapongas. Aí, usaram o meu nome e o meu CPF e tomaram essa vacina, né? Aí eu não pude tomar. Minha esposa tomou, eu não tomei, fiquei chateado e gastei dinheiro de Uber para lá e para cá, né? A empresa me liberou mais cedo para mim ir para tomar essa vacina, foi tudo contente, feliz, que ia tomar a segunda dose, cheguei lá. Aí foi essa decepção total, né? Aí eu estou correndo para lá, para cá, fui na Correjuridoria Linar da Saúde aqui, perto do Bolivar, cheguei lá, a ouvidoria me ouviu, e falei, olha, isso simplesmente não dá para fazer nada, porque consta lá no sistema que o senhor tomou. Então, para nós aqui, para Londrina, fica difícil. Eu falei, isso fica difícil para vocês aqui em Londrina, se imaginem para mim que estou precisando de tomar essa dose. E eu estou aguardando, né? Já hoje é dia 9, hoje? Então, já é dia 9 e nada, ninguém me falou nada. Aí eu tive quarta-feira ali também, conversei com a ouvidoria ali, e falou, olha, senhor, disso não dá para fazer nada. Falei, eu vou ficar sem tomar a minha vacina, eu tenho que tomar. Então, eu só quero mesmo tomar a segunda dose. A Secretaria Municipal de Saúde se manifestou dizendo que já está analisando o que aconteceu com o seu Adilson, e que já está providenciando a aplicação dessa segunda dose. Uma vez que ele procurou a delegacia, já está devidamente documentado aí. A Polícia Civil, então, vai investigar o caso, mas a Secretaria Municipal de Saúde já está tomando providências. Cid. Beleza, Silvana, obrigado pelos detalhes, né? Que bom que a Secretaria de Saúde está tomando umas providências, né?